Boa tarde, eu sou a Rosângela Rebest, diretamente de Portugal, da cidade do Porto. Estou aqui com a Lilia Knapp. A Lilia Knapp está no Brasil. A Lilia é do Rio de Janeiro. Lilia é uma grande cantora e compositora também, né, Lilia? Ela é da Jovem Guarda. A Lilia faz um grande sucesso no Brasil. A Lilia vai falar sobre a sua trajetória artística. Lilia, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui contigo nessa entrevista. Boa tarde a você, a esse cãozinho maravilhoso que está aí perto de você, que eu não sei o nome dele ainda, mas você vai me dizer qual é. É o Bibope. Ah, ele é um amor. Eu conheço ele de foto. E boa tarde para a Edna e para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui falando com vocês. Muito bom. E sobre a minha trajetória, eu fui da Jovem Guarda, na época da Jovem Guarda, durante dois anos, e formei uma dupla, Lênia e Lilia, que fez bastante sucesso. Ela foi formada pelo Renato, do Renato Seus Buquepes, que era meu namorado, meu noivo na época. E ele que deu a ideia da dupla. E a gente fez bastante sucesso, né? Com o primeiro compacto simples, que naquela época era compacto, que a gente gravou. De um lado era Pobre Menina, uma versão de Pobre Menina, e o outro lado era Devolva-me. Uma música que o Renato e eu fizemos, e que vocês já ouviram. Por incrível que pareça, depois de tantos anos, porque ela foi regravada e entrou numa novela da TV Globo. Aí eu tive o prazer de poder mostrar o Devolva-me para muitas pessoas, inclusive fez muito sucesso em Portugal, que eu sei. Sim, sim, realmente. Para mim foi um prazer. E depois dessa dupla, em 74, eu comecei a minha carreira solo. Então, como você pode ver, eu tenho bastante tempo de carreira. E nos anos 80, eu fiz um grande sucesso com a música Sou Rebelde. Que, aliás, está rolando um pouco aí no TikTok com uns memes muito engraçados, muito bonitinhos. Eu também adorei, porque resgataram o Sou Rebelde, né? Ela tem uma letra linda e a música é linda. E continuo cantando, fazendo shows. E escrevi três livros. São esses aqui, onde eu conto tudo da minha vida, tudo da minha vida particular e artística. Qual foi o primeiro livro, Lilian? O primeiro foi esse aqui, como um conto de fadas. É que eu conto toda a parte que eu fiz da Jovem Guarda, né? Isso que eu te contei, eu conto com detalhes, como foi feita a dupla, como foi feita a música. Meu namoro com o Renato, meu casamento com o Márcio dos Vips, que também fazia parte da Jovem Guarda. O nascimento da minha filha. Aí eu me separei do Márcio. Então, aí eu continuo aqui. Que é Sou Rebelde porque o mundo fica assim. Aí o Sou Rebelde... Essa música... Essa música... Eu amo. Essa música é sensacional. Aliás, todas elas. Mas o Sou Rebelde... O Sou Rebelde pega. Ela é muito linda. E é uma versão do Paulo Coelho, nosso mago, né? Que fez a versão dessa música muito bonita. E aí eu conto toda essa parte da minha carreira, como foi, né? Conto de shows, coisas assim, de repente, divertidas, né? E é conto dos meus namoros que eu tive depois, na época que eu me separei. Meus casamentos, né? E aí tem um poema do Gonzaguinha, escrito por ele, que ele fez quando a gente namorou. Aí eu botei ali. Aí eu conto das músicas que fizeram para mim, de repente. Que é muito legal, né? O Guilherme Lamonier, que eu namorei também, que fez o Enrosca. Então, é legalzinho que eu conto essas coisas assim, engraçadas. Aí depois, então, em 1990, eu conheci o Cadu. E aí a minha vida realmente mudou. É que eu escrevi uma música para Priscila, né? Na minha filha, quando eu me separei do Márcio, eu escrevi. E eu botei essa música, que é uma música que eu gosto muito, chama-se Depois da chuva, sempre veio o sol. Era uma frase que a minha avó falava para mim quando eu estava desanimada, ou tinha algum problema. E isso ficou gravado na minha cabeça, né? É incrível, né? É para o perdão aqui, que tem um menino passando, sabe? Desculpa, desculpa, mas não tem problema. Então, aí é isso. São os três livros que eu fiz. Aqui, esse último foi a Quatro Mãos, o Cadu escreveu a Quatro Mãos quando ele me conheceu. Tudo ficou bem bonitinho. E a nossa vida, tanto artística, juntos, como particular. E agora, vai sair, em abril, devo lançar o livro que eu fiz contando a história de Lendo e Lina. Da dúvida. Lendo e Lina, a história... Olha, pois é, vai ser a história de Lendo e Lina. Ele está conversando, ele está conversando. E aí, foi escrita por Lina. É isso. Bem resumindo, o que está acontecendo... Ah, eu tenho as lives que eu faço terças, quintas e sábados. Agora, esses dias, ficou um pouco bagunçado, porque a gente estava terminando de fazer o livro, fotos, essas coisas. Então, deu uma bagunçada. E você tem o show também, agora em abril, né? Também por causa do ramadã, né? Por causa do ramadã que eu estou fazendo, o jejum. Então, a gente atrapalhou um pouquinho o negócio de horário, né? Lília, me conta. Desculpa, Edna, pode falar. Lília, você tem um show aqui em São Paulo, né? Realizar esse show maravilhoso, que todos estão aí na expectativa, né? Para ouvir e ver Lília Knapp cantando no palco. Conta aí um pouquinho, Lília, o show que você tem aqui em São Paulo. Então, esse show é uma festa show que eu faço todo ano, chamada Rock in Sampa. Eu reúno todos os pessoal, os fãs e amigos, né? A gente se reúne para se ver, porque a gente não se vê durante o ano todo. Um mora lá, os que moram na mesma cidade também não se vê, porque a vida é corrida. Então, a gente vai começar às quatro e meia e vai até às oito. Então, ali a gente faz sorteio, eu faço um show, tem um outro show de abertura. A gente apresenta, de repente, alguma pessoa que esteja começando ou não, que já tenha uma carreira. A gente sempre tem alguém que a gente apresenta. Nesse, a gente vai levar. Eu acho que vai. Eu não sei se o César Guerreiro vai, mas foi o que eu convidei ele. Ele está com um projeto muito bonito do Gerri Adriani, de músicas do Gerri Adriani. E nesse show também, eu devo levar um grande amigo que faz muito sucesso, que canta muito bem, que é o Francis. Ele fazia... Ele tinha uma ligação muito grande com a Jovem Guarda, então a gente se chamava dele e também se chamava Francis Jovem Guarda. Mas ele canta coisas muito bonitas, tem várias músicas, e nós vamos cantar juntos alguma coisa. de Lênia e Lílian, porque nesse show, como vai ter o lançamento do livro, eu vou fazer músicas de Lênia e Lílian também. Uma parte vai ser de músicas de Lênia e Lílian, a outra parte de músicas minhas, de Lílian, e alguma coisa de sucessos, que eu sempre canto, de Jovem Guarda, Beatles, e a gente faz... Sim, desculpa interromper. Não, continuando, a gente faz o lançamento do livro, mas vou fazer também a comemoração do meu aniversário. Ah, sim, sim. É dia 30 de março. Deixa eu te perguntar. Mas eu só vou fazer dia 7. Não, porque dia 7, dia 30, é Páscoa. Então todo mundo vai querer ficar com a família, aquela coisa. Aí nós vamos fazer a comemoração do dia 7, né? Você vai, né, Edna? Oh, sim, com certeza. Pode contar com a minha presença lá. Então, Rosângela não vai querer vir de lá, do curto pra cá. Agora, sem condições. A sogra do Eta, né? Você vai perder um bolo de chocolate, você vai perder um bolo de chocolate. Ainda vai ter projetos aqui pra Lília vir pra cá também. Tenho certeza, viu, Lília? Estamos trabalhando aí. Agora eu tenho esse espaço da galeria. Estou conquistando bastante espaços em Portugal. Então, logo mais quando você vir a Londres, vai estar perto, vai dar pra gente fazer alguma coisa também. Vai ser um grande prazer. Mas eu tenho uma pergunta pra te falar. Com quantos anos a Lília começou a cantar profissionalmente? Olha, em termos de gravação de disco, eu comecei com 16 anos. Mas é verdade, foi 16 anos, sim. Ele tá falando que acha que foi bem muito cedo. Eu traduzo pra vocês o que ele tá falando. Agora, eu antes disso, eu tive uma participação profissional no filme que eu fiz com o Renato. Uma participação no filme que o Renato fez, chamado Rio Verão e Amor. Nós fizemos, inclusive, um videozinho, um clipe, vamos dizer, dentro do filme, cantando juntos. Cantando em dupla. Então, a primeira vez que eu cantei profissionalmente em dupla foi com o Renato. Foi com o filme. Legal, interessante. Lília Knapp, nome bonito de se pronunciar. Lília Knapp, qual é o título do seu próximo livro e o que ele fala? Então, o próximo livro, que vai ser lançado no dia 7, A História de Lênor e Lília por Lília Knapp. Então, eu conto a história de Lênor e Lília, mas eu conto desde pequenininho como nós nos conhecemos. A gente conheceu o Lênor, né? E eu nos conhecemos com 6, 7 anos de idade, entendeu? Nós éramos bem pequenos, morávamos na mesma rua, então a gente era amiguinho de infância mesmo. Então, eu conto toda a história desde quando a gente se conheceu. ele morava perto, mas a avó dele morava no meu andar, no andar do meu edifício, entendeu? Então, a minha avó ficou muito amiga dela. Então, além disso, a gente tinha essa coisa das avós amigas, entendeu? E aí eu conto umas coisinhas que rolaram nessa época, o que nós fizemos, como nós chegamos à dúvida, entendeu? Eu conto tudo, como eu conheci o Renato, e aí ele é que fez a ideia da dupla foi dele. Então, ele conta essa história, aí eu conto das nossas gravações. Nós fizemos quatro LPs na época, na primeira parte, na primeira fase da dupla, dois, depois, na segunda fase da dupla, fizemos mais dois, contratados pela CBS. Aí, depois, eu segui minha carreira solo, ele também. E eu conto como foi que nós desfizemos a dupla a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E alguns shows que nós fizemos, assim, esporádicos, porque chamavam a gente para comemorar alguma coisa de Jovem Guarda. Mas eu conto tudo nesse livro. Que maravilha! É um livro muito lindo. Uma história muito maravilhosa, né? É, eu fiz, assim, pensando nos fãs, né? Eu acho que eles vão gostar de saber como é que era, o que rolou, o que aconteceu, como foi que a dupla terminou, por quê, se eu casei com o Leno, se eu não casei com o Leno, se eu namorei o Leno, tudo isso que estava nesse livro, né? E o Leno nos deixou, né? No ano passado. É, eu vi, eu vi, eu nem sabia. Como eu estou aqui, eu não sabia, eu sei que ele faleceu, né? Há algum tempo, né? Mas, então, ele vai ser também uma homenagem para ele, né? Um carinho para os fãs que gostam tanto dele. Com certeza. E essa memória que vai ficar da gente, da dupla, né? Eu vou fazer uma última pergunta. Qual foi o primeiro programa? Você lembra qual foi o primeiro programa de TV que a Lília apareceu? Eu lembro do primeiro programa, o primeiro programa de TV que eu cantei, que eu apareci, não. Não, que você cantou. É, que eu apareci, foi outro. Mas o primeiro, aliás, vou até dizer que eu não botei isso em livro nenhum. É, o que você cantou, como cantora, a primeira vez. O primeiro, sim, mas como eu não contei, antes de cantar, eu apareci no programa que o Renato e seus meetups, a banda tocava. E tinha umas meninas que o Carlos Imperial botava, assim, nos banquinhos para enfeitar. E uma vez ele me convidou. E eu participei. Aham. Olha. Foi engraçado. Eu até me lembro disso agora. Eu não botei isso no livro. Mas a primeira vez que eu cantei foi com o Leno. Nós cantamos, não éramos contratados, nós cantamos, ensaiamos uma música e cantamos. No programa do Jair de Itaumatur, na TV Rio, Rio de Janeiro. Interessante. Eu vi um programa teu no Chacrinha, né? Eu fico fuçando, eu gosto das tuas músicas, às vezes de madrugada. Esse cachorro está terrível. De madrugada eu perco o sono. E aí eu fico lá, sabe? Vendo, escuto bastante tuas músicas, fico escutando, ouvindo, né? Relembrando também. Então, Rosanja, eu vou passar para você o meu canal do YouTube. Sim. Tem muita coisa lá que você vai visitar. Legal. Nós temos já nossas viagens para a Europa. Nós estamos colocando lá agora também. Interessante. www.youtube.com barra C minúsculo barra Lilian Knapp, cantora oficial. Bacana. Depois eu vou passar para você isso. Pode deixar. Porque tem algumas pessoas que roubaram o meu outro canal, se apropriaram. Ah, entendi. Então, eu peço para as pessoas entrarem no meu de verdade. Agora, sobre esse assunto de se apropriar, teve algum cantor, alguns cantores que gravaram suas músicas. Qual foi desses cantores? Foram vários, não é? Você sabe me dizer o nome, quais deles? Muitos. Muitos cantores regravaram. Tem uma cantora aqui em Portugal, não é? Que gravou uma... Sim, essa é a cantora. Que é brasileira e... Ela é brasileira, gravou a música. Essa cantora que gravou a música e que entrou na novela. Sim, sim. E quando entrou... Na verdade, essa novela foi escrita pelo Manuel Carlos. Sim. Manuel Carlos, muita gente, muita gente não, ninguém sabe que o Manuel Carlos foi diretor, um dos diretores da Jovem Guarda, do Programa Jovem Guarda, do Roberto Erasmo, Manderleia, que nós éramos contratados também, junto com outros artistas, em São Paulo, na Record de São Paulo. Sim. Uma Neko, eu conhecia, eu era pequena ainda quando eu conhecia uma Neko. Uma Neko era um amor de pessoa, ele casou com a... Primeiro casamento dele com a Cidinha, com a Cidinha Campos. Sim. E a gente tinha muita amizade, a gente gostava muito, os artistas gostavam muito dele, que ele era mulher, ele e o Newton Travesso. Eram duas pessoas maravilhosas. E o Maneco, ele viu essa gravação de Devolve-me, e eu tenho certeza que ele, quando viu, ele teve a ideia de botar no personagem da novela. É interessante. Por isso que essa música entrou, porque era um grande sucesso dessa época, porque nós éramos todos muito felizes. E aí, essa menina gravou, a Adriana Calcanhosa, ela gravou e aí estourou de uma maneira incrível, por causa da, também, por causa da novela, óbvio, né? Sim. E isso proporcionou a ela essa viagem para Portugal, que estourou em Portugal. Estourou em Portugal. e acho que por aí eles convidaram ela para ficar lá um tempo, e ela está fazendo, acho que está morando, não sei, acho que a Fafá de Belém morou uma época também, a Joana, outra cantora que morou também. É engraçado que eu fiquei sabendo isso aqui, né? Ela tinha gravado uma música, eu fiquei sabendo aqui em Portugal, através de uma cantora da Venezuela, que é uma amiga minha, e ela me disse que ela tinha gravado uma música tua aqui, né? Em Portugal. É essa, é essa cantora que gravou. Aliás, as pessoas até pensavam que ela é compositora também. Sim. Por acaso, ela estourou com uma música que não era dela, né? Não era dela. Então, isso é interessante. Então, ela tem esse detalhe também, as pessoas pensavam que a música era dela, né? Sim, mas na verdade é sua. gravou e tal. Então, é até bom a gente falar através, né? Sim, sim, sim. O problema aqui do pessoal de Portugal. Mas, na verdade, quem não sabe... É, mas a Lília tem uma marca. As tuas músicas, tua voz, ela é marcante. Ninguém é igual a Lília. Entende, Lília? Por mais que grave, fica bonito, mas o original é sempre o melhor, entende? Os fãs, para os fãs, sim, né? Eu acho. Quem conheceu depois curtiu muito também a gravação. E fora o seu carisma, mas é legal saber que ela é uma gravação, essa gravação, essa música foi feita por mim e por Renato Barros. É de Lília Knapp e Renato Barros. Eu faço questão sempre de divulgar, né? É importante, né? Isso mesmo. Agradeço muito a você a oportunidade que eu vi. Eu que agradeço, de falar com o pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Elia. Edna, desculpa, que está mais uma vez gravando comigo aqui diretamente para o Brasil. Obrigada, Elia. Eu no Portugal, a Edna no Brasil. É um prazer muito grande, Lília. Muito obrigada por essa entrevista. Um beijinho e você ter um carisma muito grande e isso que ninguém tira, tá? Você é um talento. Obrigada, querida. Não só um talento, por ter um carisma maravilhoso. Obrigada, Amada. Beijo. Obrigada a vocês duas. Obrigada, Elia. Um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo a gente. Claro, com certeza. Um beijão. Um prazer, viu, Lília? Beijo, Edna. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, Tchau. Agradeço a telespectadores que estão aqui, né? Aguardou esse momento incrível. E é isso. O Lili Knapp também agradece. Lili Knapp, no dia do show estarei lá. E, pessoal, a todos vocês... Tô aguardando, tô aguardando. Faço esse convite. Eu, além de jornalista, sou fã. E olha aqui, ó. Obrigada, viu, Edna? Beijo, beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau, Lília. Tchau. Tchau, queridas. Tchau. Beijo, 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 beijo.